Você já foi mordido por cachorro? Hã? Alguém aqui já foi? Vocês aí, meninos, já foram mordidos? Vocês? Já foi, Lucas? Foi, Igor? Já foi mordido? Onde? No braço? Foi preciso tomar o soro? O soro antirrápico? Pois é, porque assim, gente, eu nunca fui mordida, graças a Deus, mas uma das primeiras providências a se tomar depois de uma mordida de cão, seja ela grave ou não, é porque no caso do Igor aqui, ele errou, viu? Primeiro, é tomar o soro antirrápico. O soro é o que impede a vítima de desenvolver uma doença grave, que inclusive não tem cura, que é a raiva humana. É, se o cachorro que te mordeu ali, ele está contaminado, ele tem raiva, ele vai passar a raiva para você. E é por isso que é tão importante a gente imediatamente já tomar o soro antirrápico. Mas sabe qual que é o problema? O problema nosso aqui, do nosso município, nesse momento, é que o estoque do soro antirrápico está completamente zerado. Deixa eu chamar a Tânia Costa, que está por dentro desse assunto, e que também já foi mordida por um cão. Fazendo uma reportagem, não foi, Tânia? Chegou na casa da entrevistada, e o cachorro já bocanhou você, foi isso, Tânia? Conta pra gente, você tomou o soro, foi uma das suas, ou a primeira providência tomada? Bom dia. Bom dia, Mary, bom dia a todos. Foi a primeira, sim, viu? Fui fazer uma reportagem, quando o portão do local, que tinha bastante cachorro, uns 15 animais, quando se abriu, um dos animaizinhos veio correndo, e veio direto na minha perna. Então, tomei uma mordida, sim, e é dolorida. E eu, então, fui, me dirigi à unidade que é referência, aqui em Uberlândia, que é o ambulatório, na Uai Martins, e tomei a vacina. Tudo é registrado, porque o município também precisa fazer um monitoramento do animal, pra saber se é caso de raiva ou não. Então, todo mundo tem que manter o bichinho vacinado, e a gente tem que deixar segurança pra população na questão da vacina, porque em Uberlândia, por exemplo, são muitos, milhares, de animais abandonados nas ruas, viu? É um problema que o município tem que controlar e ajudar. Tem muita gente que faz um trabalho de campanhas de castração, porque o bichinho solto na rua é perigo, né, pra ele e também pro ser humano. Agora, nesse caso que você citou aí, estoque zerado, de fato é o que está acontecendo, e a prefeitura de Uberlândia informou o seguinte, que não está chegando o imunobiológico de profilaxia da raiva, a vacina, o soro, né, que é o termo mais adequado, ele é comprado pelo Ministério da Saúde, Meire, repassado ao Estado que envia pras regionais. Então, quem está produzindo esse medicamento é a Fundação Butantan, e a demanda está muito grande, ou seja, a produção não está dando conta dessa demanda. Então, a prefeitura de Uberlândia informou que está em conversas com a superintendência, com a superintendência de saúde, né, regional de saúde, para quê? Para ver se consegue esse soro com outras regionais. O prefeito de Uberlândia comentou este caso. A gente vai ver agora. O laboratório que fabrica esse produto está sem a matéria-prima, está faltando no Brasil, não é em Uberlândia, não é em Minas Gerais, não. Agora, e isso vamos deixar bem claro, é responsabilidade do Estado, e nós estamos cobrando. Agora, o grande problema é o seguinte, o laboratório não tem a matéria-prima. É, o laboratório não tem a matéria-prima, é situação gravíssima, enquanto isso, há uma recomendação da Secretaria de Saúde, que é a seguinte, as pessoas evitem se aproximar de animais desconhecidos, animais sem dono, e mesmo um animal conhecido, por exemplo, em caso de estar com cria, ou então de estar se alimentando, não chega perto, não chega para falar que é bonitinho, porque a gente tem que garantir a segurança das pessoas, né, Meire? A gente segue acompanhando para ver quando essa situação vai ser normalizada. Mas é preocupante demais, né, gente? Muito preocupante. O nosso estoque aqui está zerado. Em outras cidades, pode ser que tivesse aí um estoque maior, e por isso, né, essas cidades ainda têm o soro. Mas na nossa cidade, nós acabamos de ouvir aí o prefeito Adelmo Leão falando que não tem estoque está zerado, que está havendo a cobrança aí por parte do município ao Estado, para que esse estoque seja abastecido o mais rápido possível. porque imaginem só, um acidente de uma mordida de cão acontece, né, e pode acontecer. Vocês acabaram de ouvir aqui a Tânia Costa, né, nós repórteres chegamos na casa e eu pelo menos sou a primeira coisa que eu faço. Eu bato palma e já pergunto, tem cachorro, ele morde? Morro de medo, morro de medo, nunca foi mordida, mas acontece às vezes da pessoa falar não, não morde, pode entrar, que foi o caso da Tânia, acabou mordida, imediatamente tomou a providência que se deve tomar, que é tomar o soro antirrápico, só que neste momento, se isso acontece aqui em Uberlândia, a pessoa vai passar um apuro, vai ter que ficar torcendo ali para que o animal que mordeu não tenha raiva. E aí a gente percebe o quanto é importante lá atrás, né, lá atrás, vacinar o animal, deixar as vacinas todas ali em dia, porque pode acontecer uma situação como essa. A Fundação Butantan, que produz o soro antirrápico, não tem matéria-prima. O município que tinha um estoque maior, está bem, e quem não tinha, pode ser o nosso caso aqui, uma cidade grande, né, pode ser que a gente use o soro em grande quantidade, simplesmente não tem. Então fica o nosso alerta, tá, assim que o nosso estoque voltar à normalidade, a gente noticia para você, por enquanto, é o alerta, é o cuidado, evite se aproximar de um animal que você não conhece. Confira ali se o seu animal da sua casa está com a vacinação de raiva em dia. Raiva animal não tem cura. É bom lembrar isso.